Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha cozinha Deixa eu puxar aqui a cortina do banheiro Já até botei alguns detalhes já Eu botei aqui na porta do banheiro Essa cortina aqui ó Com os coraçõezinhos vermelhos Ela é de coraçõezinhos vermelhos Eu botei, eu mostrei pra vocês até em um vídeo de mini comprinhas que eu fiz aleatório Aí eu já até coloquei aqui Limpei ontem né, a cozinha Aí coloquei essa toalhinha aqui nessa mesinha aqui Que é a mesinha onde minha filha e meus filhos e minha esposa estuda Aí eu coloquei, tem detalhezinho vermelho né Aí eu troquei, como eu não tenho nenhum kit ainda de pano vermelho Eu coloquei esse aqui rosa Que combina super com vermelho Aí eu coloquei esse quente frio Que eu tenho aqui pequeno Que é com detalhezinho né, vermelho a tampa Aqui Aí eu troquei aqui também ó Sorro do fogão Tá ali torto porque eu tô fazendo almoço Mas depois do almoço eu vou dar uma limpadinha E aqui gente, é minhas artes Onde eu tô ali bolando as ideias Baseado em algumas coisas que eu vi na internet As minhas prateleiras antes gente Tava assim ó Com esses babadinhos amarelo Aqui tava vermelho Só que aí aqui se ela brincando ó Mas Benjamin rasgou tudo Então eu pretendo fazer de novo Talvez esses babadinhos não Outro detalhe pra tá se colocando aqui Mas eu vou colocar vermelho Aí aqui é uns quadrinhos que eu vou Tentar bolar pra tá se botando de enfeite Aqui na cozinha Aí aqui eu já coloco O meu esposo já prendeu O porta sabão Já tá aqui vermelhinho Aqui umas vasilhinhas que eu uso Que foi de sorvete da Kibom Ali tá outra que eu lavei Ali tá ali escorrendo Então vou dar uma geral aqui É... Na cozinha né Uma limpeza assim básica E vou mostrar pra vocês depois Como é que tá ficando minha cozinha Lógico que hoje eu não vou Arrumar ela, enfeitar ela do jeito que eu quero Só vou mesmo é gente Colocar alguns detalhes Que eu já tô bolando ali Que são aqueles materiais Então deixa eu dar um giro aqui Pra vocês verem o antes E mais tarde eu mostro pra vocês O que é que eu consegui Já bolar hoje aqui Nessa cozinha Liguei até a velinha aqui Que é minha pistola Pifou E a outra que eu comprei Me emprestei E agora o dono ficou né Não me devolveu Eu tô aqui fazendo Acho aqui Minha doida Saiu até meio tortinho aqui Na hora do corte Mas vamos ver se eu dou um jeito aqui Ou tiro Eu não sei Ou eu deixo assim Por enquanto É... Eu fiz esse quadrinho aqui Coloquei esse galfinho Esse galfo de aniversário E não tinha Eu queria colocar o fundo aqui Rosa Mas não tinha Papel rosa aqui Como eu tô reciclando Algumas coisas que eu tenho aqui Pra não gastar E também tô sem dinheiro Então o que eu tinha É esse amarelo Eu achei que ficou bonitinho Aqui atrás é uma caixa Que foi de um Dinossauro do Benjamin Eu aproveitei E aí ficou assim Esse quadrinho Não sei onde eu vou pendurar Achei que ficou bem legalzinho E agora Vou fazer outra arte aqui Pra ver se vai dar certo Já já eu vou Ontem Eu comecei a... A fazer a... Mostrei pra vocês Que eu comecei a fazer uma arte Pra estar colocando Assim os detalhes Na minha prateleira De colocar panela Na cozinha Começou a chover De novo E aí Aconteceu também Outras coisas aqui Gente E eu tive que parar O que eu tava fazendo E não continuei Então eu falei Não O vídeo tá muito pequenininho Então Como eu vou continuar Hoje É... Vou tá se mostrando O que é que eu estou Aprontando, né? E como foi que eu fiz Vou continuar, né? Se logo É... Benjamin tá aqui Eu fui... A cama tava bonitinha Gente Foi honrada Olha o que ele fez Benjamin Dá um oi Dá um oi Tá aqui no vídeo Também minha cama Que já tá doendo Já é 11h45 É... Vou dar uma arrumada Aqui na minha cama Porque eu já tinha forrado Né, gente? Mas como sempre Minha benção Benjamin Veio, ó Colocou ali O fone de ouvido Aí tirou a meia Que tava ali debaixo O edredom E a coberta Tava ali Gente, tá tão frio aqui Que a gente tá dormindo, ó Com o edredom E a coberta Ela tá de Benjamin Então vou dar uma ajeitada Aqui de novo É... A cozinha Dei até uma passada de pano Já adiantei ali Limpei minha coxinha É porque eu botei ali Que eu tava passando um pano Aí... Hoje, gente Eu tô com preguiça De fazer almoço Como minha esposa Hoje não vai almoçar em casa Eu tô aqui, ó Fazendo Coloquei aqui Dois miojinhos De... Galinha queipira Normalmente, gente Eu não como, né? Miojo O mês passado mesmo Na... Eu não comprei miojo Esse mês que eu comprei Comprei acho que Quatro Foi seis Vai tá deixando assim, né? Ficou uma hora Que dá uma preguiça Mas aqui a gente não Costuma tá comendo miojo, não Aí eu tô ali É... A internet parou de novo Tá ali rodando Que com o tempo Quando fecha aqui É assim mesmo Acabei de lavar uns pratinhos Aí já são... Deixa eu ver se foca ali Pra vocês ver Acho que não tá dando pra ver Não Eu sou onze Aí quarenta e sete Aí já... Passei pano No banheiro Aí agora eu vou colocar Os tapetinhos ali No banheiro É... Mais tarde eu vou estar Sim gravando a resenha Desse escala Espect de bomba De vitamina Porque era pra mim Ter gravado anteontem Se eu não me engano Acho que foi anteontem Que eu fiz meus planos de gravar E não deu certo Então vou dar uma catada Aqui nessas coisas Vou encher aqueles vasos ali Que a água mineral Tá ali embaixo Ó, os dois galões Vocês tão vendo Ó, lá embaixo Vou estar sim Enchendo aqueles vasos ali De água E daqui a pouquinho Vocês vão ver Eu fazendo a minha arte Que eu vou estar colocando As minhas artes ali E vou ver se eu faço Mais alguma coisinha Então deixa eu logo Aqui cuidar Porque no instante Dá horário de beijamin Pra escola Vou conseguir terminar Hoje aqui É... Vou deixar pra terminar Amanhã Mas eu tô aqui sentada Agora Vou fazer os moldes Aqui de um... Uns quadrinhos Pra tá colocando Na cozinha Eu estou aqui chateada Super, hiper, mega chateada Porque a minha impressora Ela pifou Então eu mandei Que minha filha Na Lan House Imprimir É... Esses desenhos Essas mensagens Quando chegou lá Olha a qualidade péssima Gente, olha a qualidade péssima Dessa... Que eles imprimiram Lá na Lan House Ó Fraca, fraca a tinta Não dá nem pra realçar A minha impressora Que eu tinha aqui Quando eu imprimia Nossa, era perfeito Ó o fundo Ó que coisa ridícula Toda molhada, ó Não sei se tá dando Pra vocês verem aí, ó Tá bem molhada mesmo E ó que isso foi logo cedo Eram as três horas Já é de noite E tá ainda Sabe Molhada ainda as folhas Vou ver o que eu posso fazer aqui E amanhã Vou tá assim Enfeitando os quadrinhos Mas futuramente Eu troco Só por enquanto mesmo Pra dar um realço Aqui na cozinha Ai que chate... Ó, tô super chateada com isso Super chateada mesmo A saga já faz hoje Acho que três a quatro dias Que eu tô tentando Dar uma disfarçada aqui Nessa cozinha Que está horrorosa Sei gente Mas infelizmente Eu estou sem, ó Condições De tá ajeitando agora Aí eu assisti Alguns vídeos De algumas pessoas Que eu amo Por demais No canal Vi que tem algumas ideias Que dá pra gente aproveitar Materiais De casa Por exemplo Isso aqui mesmo Vocês já viram em vários vídeos Meu Isso aqui foi aproveitado Do beijo do Benjamin Que ele quebrou Eu não sei como é que o menino Conseguiu quebrar o beijo dele Viu que gente Mas quebrou Então eu fiz essas prateleiras Ó, que vocês viram Aqui Eu tinha colocado Gente Isso aqui, ó É EVA Eu fiz os babadinhos e tudo Mas a minha filha acabou Arrancando Mas eu vou tá fazendo assim Outro pra tá colocando Já estou Já fazendo Vou tá assim colocando Ainda Vocês vão ver nesse vídeo Como é que vai ficar O Benjamin tá aqui, né gente Tá criando como sempre Porque hoje ele foi pra escola Sim E aí eu vou tá Fazendo a arte Qual é a arte? Eu já tinha falado aí Logo antes do vídeo Que eu tava fazendo uns quadrinhos Pra tá colocando assim na parede Sim Só que a minha parede É amarela E aqui, gente É Há muito tempo Era um brejo Então Quer dizer, era não, é, né Porque as paredes Ficam tudo úmido Então tudo que você passa Tinta Fica podre Vocês veem aí Que as paredes Daqui da casa Tá um regaço Mas a minha irmã Que não mora aqui nesse bairro Moro em outro Pintou o quarto dela De um rosinha assim Bem clarinho Então sobrou um pouquinho Da tinta Então vou tentar Ver se dá pra pintar O que sobrou da tinta Aqui na cozinha Então vocês vão ver Agora O que é que eu vou botar Será que vai dar certo, gente? Será que esse pouquinho De tinta Que ela me deu Vai dar certo Eu pintar aqui E vamos ver como é que vai ficar Então Agora não Mas pra quem me segue Aí há bastante tempo Aí no canal É Viu que eu pentei Quando eu trabalhava com festa Meus móveis provençais Todos Que era, né De eu montasse minhas festas Então eu mesmo que pintava Comprava num cru Então bora lá Eu improvisei aqui, ó Coloquei meu rolinho aqui, ó Nesse cana aqui E agora vamos para Arte aqui, né E agora vamos para Bom pessoal, já pintei Agora só esperar secar E vou limpar essa baguncinha aqui E agora vamos para Pintei a cozinha Aquele cantinho ali, ó Deixa eu ver se tá dando Para vocês verem Ele ficou sem dar o acabamento Bem naquele cantinho ali Porque o meu Meu rolo Que eu tava pintando Improvisado Quebrou E aí eu não tava conseguindo Pintar aquelas beiradinhas Ali, ó Até naquela dali também ficou Bem aqui na quina mesmo Aí ficou assim Ali, gente Não suga direito Por conta que eu falei Por conta que eu falei Que aqui era brejo, né Então alguns lugares Não fica sugando direito Mas amanhã De dia eu vou mostrar Para vocês como ficou Aqui já tá bem sequinho, ó Agora não tá dando Para vocês Deixa eu ver se foca Foca Não tá focando Focou Não é branco não É um rosinha Bem clarinho Amanhã de dia Vocês vão ver melhor Benjamin tá aqui É porque eu tô limpando As coisas que estavam Ali em cima da geladeira Pra estar assim Colocando na geladeira E Benjamin Eu aproveitei pra lavar tudo Panela, as coisas tudo Lavei aquilo ali tudo Porque eu não filmei, gente Porque o celular descarregou Aí tô com essas garrafinhas aqui, ó Que eu pedi meu esposo Quando ele estiver passando na rua Essas garrafas de cerveja pequenininha Que eu quero fazer uma arte Ainda tô em dúvida De como é que eu vou fazer Aí eu tô pedindo ele Tô aqui juntando Eu vou botar ali de barra da pia Porque eu vou tentar fazer uma arte Eu vou organizar isso aqui Hoje, gente Eu não vou mostrar Onde eu vou pôr os quadros Que eu fiz Porque eu estou com bastante dor no ombro Então amanhã eu termino esse vlog Mostrando pra vocês Como foi que ficou a cozinha Os quadrinhos já estão aqui prontinhos Só falta colar esse aqui Deixa eu mostrar, ó O fundo, gente Esse material aqui eu usei o quê? É VA Pra tá fazendo assim as laterais Os desenhos Os desenhos eu imprimi E forrei em papel de ofício Capas de caderno Essas capas assim, ó Dura Caixa de papelão Aqueles deles mesmo Que eu já coloquei, ó São caixa de papelão Eu forrei Já já vou botar assim na parede Vocês vão ver como é que ficou Eu tô aqui agora, ó Fazendo arrozinho Esquentando esse macarrão aqui Uai! Esse macarrão aqui E fiz sardinha na panela de pressão Pela primeira vez, gente E tá uma delícia Meu esposo vai amar Porque ele estava duvidando Que eu ia acertar Aí tem esse feijãozinho aqui, ó Que eu vou esquentar ele agora Acabar se congelando Mas já vou esquentar Jogar um temperinho Tô ali assistindo alguns vídeos de vocês E já já Vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar na parede Os meus quadrinhos O que vai ficar na parede O que vai ficar na parede De quase cinco dias Tentando Dar uma ajeitada aqui Na cozinha Que estava horrorosa Estava três cores, né Amarelo, branco e azul As paredes Eu estou sem condições, gente De tá assim, né Dando reboco E passa uma massa corrida Então A maneira que eu achei Pra estar escondendo Essa parede horrorosa Foi que minha irmã Conseguiu pra mim Um pouquinho de tinta Que sobrou lá Da reforma da casa da minha mãe Que ela fez lá Em um dos quartos E eu tinha um restinho 20ml, se eu não me engano De tinta vermelha E 10ml de tinta branca Então misturei Deu esse tom aí De rosa Eu super amei Porque quem me segue Há bastante tempo Sabe que eu sou apaixonada Pelo rosa E minha segunda opção É vermelho Eu conversando com a amiga Uma amiga Daqui do youtuber A Vânia Vou deixar o canal dela Linkado Porque quem gosta De Minnie, gente Lá no canal dela Tem várias dicas E vocês vão ver Também As coisas que ela Sempre tá se renovando Na casa dela Do Mickey E da Minnie Então vou deixar linkado Aí pra quem gosta Desse estilo, né De vídeo Só ir lá no canal Dela Bom Eu conversando com ela Ela falou Liliane, já que você não tá encontrando As coisas rosas Na sua cidade Porque você não Faz rosa e vermelho Porque combina super E o que você encontrar De ambas Vai estar se combinando Então, gente Eu vi que combinava E resolvi Então tá assim Ajeitando a minha cozinha De rosa e vermelho Eu vou começar mostrando Logo aqui Esse quadrinho Eu fiz, gente Ele com Capa de caderno Caderno velho Que eu tinha aqui em casa Capa de caderno Dura, né E imprimi Essa fotinho Aí da Minnie Ela mexendo Na panela Cozinhando E do lado Eu botei EVA Rosa E no meio Esse branco É papel de ofício Todos esses materiais Eu já tinha aqui em casa Então não comprei Aí eu coloquei Esse quadrinho ali Primeiro Pra tapar Uns buracões Horroroso Que tava ali Enormes E porque eu achei Que ia combinar Aqui na parte Do fogão Ali subindo Em direção Ali, né A parte de mantimento E de tempero Eu coloquei Aqueles três quadrinhos O mesmo processo Papelão E capa de caderno Dura Papel de ofício E imprimi Os desenhos E do lado Eu coloquei EVA Aquele dali Eu coloquei O Mickey Com EVA Do lado Preto Aqui a cabeça Da Minnie Rosa Com EVA Do lado Rosa E ali A Minnie Vermelha Com a bandejinha De doce Eu achei Que ficou Muito lindo Eu pretendo Gente Botar uns adesivos Algumas coisinhas Ali Pretendo também Forrar aquela estampa Ali Eu não sei Quando Mas vocês vão ver Daqui pra frente Algumas mudanças Porque eu pretendo Fazer tudo Através de materiais Reciclados Aquelas vasilhas Ali Gente Laranja Eu já tenho Gente Há 16 anos Eu tinha mais coisa Porque quando eu casei Minha cozinha Era toda laranja Então eu Como ainda estava Em bom estado Eu continuei usando Porque eu acho Que não precisa Estar comprando Se eu tenho As coisas em bom estado Mas como Muitas coisas Já estão se quebrando Tem que estar assim Renovando Comprando Essa parte aqui Das minhas panelas Eu fiz aqueles Cinco quadrinhos Esse aqui É um galfo Que aqui em casa Tem Que é de aniversário Aquele quadrinho Ali Tem uma frase Assim A cozinha É pequena Mas cheia De amor Não sei se Está focando Para vocês verem Aqui eu botei A cabeça Da mini vermelha Ali a mini rosa Com uma bandeja De bolo E aqui O Mickey E aqui Tem um enfeito Que é um porta Pano de prato Que eu não uso Só boto ali mesmo Como enfeito E assim ficou Esse cantinho Aquele desenho Ali gente Estou procurando Um lugar Para colocar ele Que foi o primeiro desenho Que minha filha Fez Então nós Nós estamos Apaixonados Por aquele quadrinho Essa outra parte Aqui Eu só fiz assim Coloquei o EVA Ali vocês já viram Em um vídeo de compreensão Comprei o Porta sabão Vermelho Relevem ali Aquele copinho ali Que eu botei o bico Da madeira de beijamento De molho Na Na que boa E Assim gente Ficou A minha cozinha Deixa eu tentar Vim aqui um pouquinho Para trás Depois que eu fiz Umas pequenas Transformações Eu estou amando É O lugar que eu mais Fico aqui na casa Gente É a cozinha E eu já estava Ficando agoniada Com aquela Sabe Cozinha horrorosa Achei que ficou Bem bonitinha Mesmo Ó Se você ainda não é inscrito Gente aqui do canal Se inscreva Clique no sininho Para poder ficar Bem informado De tudo E você que já é Ó Continue Dando aquela curtida E comente aí O que é que vocês Acharam Da minha reciclagem Da minha É Arrumação Aqui na cozinha O que é que vocês Acharam No visual Porque eu estou Amando Mesmo Então super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau